Fica ligeiro com quem você leva pra sua vida, quem você chama de amigo Porque às vezes a pessoa tá do seu lado aí, você acha que é seu amigo, sua amiga No pior momento, na pior hora, na hora que você estiver, no seu pior momento da sua vida Essas pessoas podem te deixar, cara Então fica ligeiro com quem você anda É rapaziada, bora começar mais um vídeo Hoje eu vou falar um negócio pra vocês aqui, rapaziada, pra vocês levar pra sua vida, tá ligado? Vou entrar aqui no polo A gente vai gravar mais um carro vlog E hoje eu vou estar falando algumas coisas pra vocês aí, cara Que acontecem muitas vezes na sua vida E você tem que perceber, cara, as amizades que você tem, tá ligado? Vou fazer esse vídeo, ó É rapaziada, hoje eu vou falar um negócio pra vocês aqui, estamos começando o vídeo Vocês viram que eu dei uma sumida aí, cara Estava passando por alguma situação E hoje eu vou estar falando um negócio aqui pra vocês levar pra sua vida, tá ligado? Sobre amizade, cara Rapaziada, cuidado com amizade, mano Cuidado das pessoas que entram na sua vida Cuidado das pessoas que você chama como amigo, amiga Porque essas pessoas... Essas pessoas podem te deixar na mão na pior hora, rapaziada Vou falar pra vocês Amizade, eu já tive muitas amizades Várias me deixaram na mão Quando eu mais precisei, tá ligado? Já tive em todos os momentos Quando o amigo precisou, cara Tava ali fortalecendo Quando uma amiga precisou, tava ali fortalecendo E a hora que as coisas acontecem, cara As pessoas deixam você na mão Então as pessoas são ruins, rapaziada As pessoas são ruins Então Fica ligeiro com quem você leva pra sua vida Quem você chama de amigo Porque às vezes a pessoa tá do seu lado aí Você acha que é seu amigo, sua amiga No pior momento Na pior hora A hora que você estiver No seu pior momento da sua vida Essas pessoas podem te deixar, cara Então fica ligeiro Com quem você anda Com quem... Com as suas amizades Porque eu já passei por isso Continuo passando Decepção Dia após dia aí Com amizades Então muitas vezes eu ando sozinho Eu ando sozinho pela... Pelas meus rolês que eu dou Porque eu já tive muitas decepções com pessoas, cara E... E eu perdi um pouco a fé nas pessoas Ultimamente As pessoas são muito ruins, cara Hoje em dia Nesse mundo aqui As pessoas Só querem saber Das prioridades delas E... E quando você quer compartilhar as suas, cara As suas dores Ninguém escuta, cara Então... Uma coisa que eu falo pra vocês Nunca... Nunca... Nunca coloque sua fé nas pessoas, cara Totalmente sua fé em amigos Amigas E essas pessoas te deixam, cara Na pior hora De verdade Mas é assim mesmo A vida Os verdadeiros e as verdadeiras Sempre ficam Fortalecendo E eu sou uma pessoa Do bem Que... Só tenta fazer o bem O máximo Todos os dias Só que Pessoas assim Só se decepcionam na vida Assim como eu sempre Me decepciono Com pessoas Com quem eu coloco Toda a minha confiança E aí as pessoas Se viram contra mim Sem eu entender nada Pelo fato de... De eu não fazer nada Não fazer mal nenhum Mas as pessoas são assim, cara A gente tem que entender Por mais difícil que seja Entender Mas... É assim mesmo, cara Vou continuar com meus vídeos Eu acho que se eu não tivesse meus vídeos aqui Pra... Distrair a mente Conversar com vocês aí Eu acho que eu... Estaria passando por alguma depressão Alguma coisa Então... Isso aqui é uma forma De eu me expressar, cara Uma forma de... Eu falo pra vocês que... O meu melhor amigo E amiga O meu melhor amigo e amiga, cara É minha câmera e meu carro, cara Verdade Todos os momentos que eu tô triste Todos os momentos que eu tô feliz Todos os desabafos Todas as conquistas Todos os momentos bons Todos os momentos ruins Eu tô aqui falando com a câmera Eu tô aqui falando com o carro Lado a lado Todo dia Então... Meu melhor amigo aí É a câmera Minha melhor amiga É a câmera também E o carro Muitos não vão entender, cara Mas... Isso aqui não me decepciona, cara Então cuidado, cara Cuidado pra quem que você leva pra sua vida Cuidado de se apegar muito nas pessoas Em pessoas erradas Pessoas que... Pode te fazer sofrer Que eu sou esse tipo de pessoa Que tipo assim Quando... Quando eu conheço alguém positivo Tal... Eu começo a me apegar Tal... Começo a confiar Coloco aquela confiança Tá ligado? E eu acabo me decepcionando Me decepcionando com algumas... Com algumas pessoas Com algumas atitudes Mas é assim mesmo E eu tenho certeza, cara Que eu vou conquistar muita coisa ainda na vida Eu sei quem tava do lado Quem não tava Na verdade, ninguém Né? Quando você mais precisa Não tem ninguém Então... Daqui eu vou seguir pra frente, cara O sucesso tá me esperando lá na frente, cara Eu não vou voltar pra trás Não vou voltar pra trás, mano O negócio é daqui pra frente Quem volta pra trás, cara Isso é louco Não tem chance nenhuma De conseguir o progresso Então o progresso tá lá na frente E às vezes o desastre tá lá atrás E você fica olhando pra trás ainda Olha pra frente, cara Vai pra frente Não volte pra trás Se as coisas passou Tenta deixar pra trás, cara Consegue Vai em frente, mano Conquista o seu Não desista Tenha fé Por mais difícil que sejam os dias E quando acontece alguma coisa ruim Acontece tudo de uma vez só Então, cara Você precisa ter fé na vida Você precisa ter fé em Deus Porque se você não tiver fé em Deus, cara Você acaba entrando em alguma depressão Alguma coisa assim do tipo Muitas coisas me intrigam Estesse pra caramba Com algumas várias atitudes, tá ligado? Só que a gente não pode levar isso aí pra vida Então, meu melhor amigo Minha melhor amiga De verdade É minha câmera, é meu carro Minha família São as pessoas aí São as pessoas aí que estão sempre do meu lado Não me abandona Nos piores momentos Nos momentos bons Momentos ruins Nas conquistas Estão sempre do meu lado Então é isso que eu quero pra minha vida Amizade, às vezes De algumas pessoas Não significa muita coisa Já que as pessoas te deixam pra trás Nas horas que você mais precisa Então Mude, cara Mude Mude a postura E E vai pra frente, cara Não é porque o mundo tá assim também Que você vai perder fé nas pessoas Eu ainda tenho fé nas pessoas Por isso que eu sofro pra caramba Eu acabo confiando demais Eu acabo me apegando demais Nas pessoas E acabo me decepcionando, cara É toda vez isso Mas por isso eu vou ser ruim, cara Não, não vou ser ruim não, velho Vou continuar sendo eu Vou continuar sendo esse carinha Que vocês conhecem aí Humildade Simplão de tudo Simples de tudo aí Batalhador Trabalhador Trabalhando em mercado lá Dia após dia Lá pra conquistar minhas coisas Sei que é difícil, cara Não tenho tempo Tá passando a vida rápido Minha vida tá passando muito rápido E eu não tô conseguindo aproveitar Muita coisa da vida Pelo fato do emprego Mas eu Eu tenho fé, cara Sou uma pessoa Que tem fé na vida Eu vou ralar, cara Vou ralar pra mudar tudo isso aí, cara Vou ralar pra mudar tudo isso aí Você vai ver Vou virar a mesa E aí eu vou viver de verdade Que eu trabalho querendo ou não Roubo um pouco da minha privacidade Não tenho Tem muito tempo Mas eu sou batalhador, cara Quantos muitos estão aprontando aí Roubando Eu tô lá trabalhando lá Pra tentar conquistar minhas coisas Com honestidade Muitas pessoas não gostam disso, né A maioria das mulheres Não vê isso daí como Uma coisa boa Elas vêem como uma coisa Uma coisa ruim Pelo fato do tempo Que você perde Tudo bem Isso é verdade, cara Até eu fico mal por isso Mas eu tô trabalhando, cara Pra conquistar minhas coisas Quero conquistar minha casa Quero conquistar Quero conquistar minhas coisas Tá ligado? Então eu acho que Um dia se eu tiver a mulher Se um dia eu achar alguma mulher Assim Eu quero que ela me Que ela me curta Pelo jeito que eu sou Pelo meu jeito Assim Trabalhador Tal E que entenda também Meu lado Trabalhando Que eu tô correndo atrás Ali pra conquistar o nosso Não tô correndo atrás em vão Mas é isso aí, velho Desculpa, rapaziada Por tá fazendo esse vídeo aqui Só que eu precisava Desabafar com alguém Como vocês estão me acompanhando aí Meus 13.100 inscritos Tô quase batendo no 13.200 aí Então eu precisei compartilhar Pra vocês aí Desabafar um pouco Eu acho que Aí no YouTube Vocês vão me escutar Coisa que muita gente Não quer me escutar Pessoalmente Tá ligado? Muitas pessoas Só querem Falar O que elas sentem Mas nunca querem escutar O que a gente também sente Então Eu acho que Esse vídeo é importante Pra vocês, rapaziada Então lembre-se, cara As pessoas são ruins Não coloque sua fé Totalmente nas pessoas Não coloque Que você vai se decepcionar Se você for uma pessoa boa Você vai se decepcionar Muitas atitudes Então é isso aí Então é isso aí, rapaziada Desculpa alguma coisa aí Demorou? Precisava desabafar Precisava explicar pra vocês Então eu tô passando por um momento Meio complicado aí Demorou? Minha avó no hospital Pessoas me decepcionando Dia após dias aí Então eu parei um pouco Pra refletir sobre algumas coisas E eu quero mudar, cara Tudo isso aqui Eu quero mudar, velho Eu quero mudar Quero ter mais vida Quero ter mais Quero aproveitar a vida, velho Não quero só ficar trabalhando, mano E às vezes mercado Essas coisas assim Não que eu tô reclamando Eu tenho que trabalhar, velho Não tem jeito Só que Eu quero mudar, cara Eu quero mudar Eu quero viver a vida, velho A vida tá passando muito depressa, cara Tá muito depressa Então Eu não quero só viver me decepcionando não Com as coisas Eu quero viver, cara Quero viver intensamente Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês me entendam Desculpa alguma coisa aí É nóis E é nóis